Eu pedi-me falar sobre o Tribunal Penal Internacional e os tribunais ad hoc. Enfim, o que eu imaginei e a exposição que eu imaginei, mais do que a cada um deles, de CK, pareceu interessante, não pareceu relevante, primeiro contextualizado. Ou seja, o Tribunal Penal Internacional não é exatamente um tema cotidiano nas faculdades de CK ou de CK, de uma maneira geral. Mais do que isso, além de não ser cotidiano, me parece que é um ponto importante. A lógica dos tribunais penais internacionais tem sido inserida dentro de um conceito mais amplo, que é o conceito de justiça de transição, justiça transicional, justiça pós-conflictual, justiça pós-conflicto, ou como queiram chamar, que vocês vão encontrar, uma série de delaminações, o que eu acho isso importante, fazer a justiça transicional ou justiça transição, porque esse é um tema que se torna ocorrente entre nós, mas muitas vezes no Brasil, o que eu acho que foi a história histórica, é que tem sido muito associada à indistria, à discussão sobre a indistria. Na verdade, os vídeos são o tema mais amplo, e os tribunais penais internacionais fazem parte desse grande movimento, talvez há outras autoridades mais importantes sobre o tema, outras autoridades mais importantes sobre o tema, a voz de Taito, que serve justamente o início da discussão sobre a transição, com os julgamentos para a Segunda Guerra Mundial, que a gente teria, digamos, um terceiro momento, com os julgamentos feminais internacionais, tem o primeiro momento, com os julgamentos para a Segunda Guerra Mundial, o segundo momento seria, as medidas foram tomadas para fazer frente às regiões autoritárias, seja na América Latina, seja na Lava de Leste, e haveria um terceiro momento, que seria esse, seria o momento dos tribunais internacionais. Então, de qualquer maneira, isso faz parte, portanto, desse grande movimento de transição. A partir daí, a gente trata a justiça internacional e as diversas modalidades, e o reserva-parte final, que é onde eu vou ter mais detalhes, para tratar, no TBI, especificamente, e, eventualmente, no final, algumas discussões sobre, enfim, que foram suscetadas sobre problemas, dizendo que o Estatuto de Roma, mas que o Estatuto de Roma, e o Estatuto de Roma, enfim, esse é um tema mais de opinião, e como isso não foi testado no Supremo, o Supremo não se manifestou, e a gente continua na fase de opiniões, a respeito dos problemas ou não, quanto à constitucionalidade de alguns dos Estatuto de Roma. E, mais ou menos, essa é a estrutura. Então, eu não vou fazer, tribunal por tribunal, essa visão que eu vou fazer no TBI, o Jardim vai chegar a ele, tá? Com isso, mais ou menos, eu já não sei se a coordenação tem mais dado algo diferente, mas, enfim, também se tinha. Primeiro óbvio, que diabos é a diante de Rolim Hanzoal? Ou seja, o que a gente está falando? a gente está falando? Não, não sei, a gente está falando. Muito obrigado, O que é a gente está falando? Não sei se ele. não sei se agora que a gente está falando. A gente está falando? Não sei que a gente está falando, internacional, penal, vocês ainda vão encontrar alguns autores que fazem essa distinção, eu a considero ultrapassada, daqui a pouco a gente vai se enxergar nisso. A primeira definição mais simples, mais óbvia sobre o direito penal internacional, é que a gente está dizendo que o direito de definir os internacionais próprios e próprios e combina as respectivas pernas. Essa é a definição mais óbvia, mais simples, tanto é direito penal, é direito penal, compactualidade da combinação de pena, tanto pena como a sanção retributiva, a sanção característica do direito penal, pena verta de direito imposta pelo Estado, enfim, no caso da estimulação, mas nem pelo Estado, enfim, em razão da prática de imigração penal. isso é, muito sinteticamente, o direito penal internacional. E essa é a primeira definição mais óbvia. Acontece que a ideia de direito penal internacional se tornou um meio de guarda-chuva. Ou seja, quando se faz referência a direito penal internacional, não se está referindo somente a isto. A gente não fala em direito penal internacional, processo penal internacional, enfim. Direito penal internacional, se vocês forem ao próprio estatuto de Roma, ele traz tudo. A posição tribunal, a cooperação entre Estados, tudo. processo, enfim. Portanto, a expressão de direito penal internacional, e se vocês forem aos manuais de direito penal internacional, isso acontece também, vocês vão encontrar aspectos que são tradicionalmente de direito penal, mas aspectos que são evidentemente de processo. ou seja, o processo penal internacional, de alguma maneira, faz parte desse ramo. Ele não constituiu até hoje ramo autônomo. Então, quando a gente faz referência ao direito penal internacional, também se está fazendo referência, por exemplo, à aplicação extraterritorial do direito penal interno. Aqui até uma ressalva que é importante. o direito penal internacional foi, historicamente, extradição. O que a gente chama de direito penal internacional começa com extradição, que é o que foi previsto na letra C, cooperação penal internacional. O segundo, assim, alguém aqui deve saber, eu não sei, mas tinha havido como segundo documento diplomático da história, contratado de pais entre egípcios e ditas, previam uma cláusula de extradição. Então, eu não posso dizer desde que existe um tratado que foi no segundo, não foi no primeiro, mas existe previsão de extradição, portanto, um dispositivo do que a gente chama genericamente de direito penal internacional. E foi só a extradição até o fim do século XVIII, do começo do século XIX. As reformas penais, enfim, as reformas penais esclarecidas. Depois, nos códigos penais liberais, passou a haver a previsão de extraterritorialidade. que no nosso, eles sabem que o nosso código penal está no artigo 7º, ou seja, a hipótese da lei do Estado ser aplicada a fatos, a crimes cometidos no estrangeiro. Portanto, historicamente, a extensão, a partir do final do século XVIII, começo do XIX, a gente inclui, esse já é o segundo ponto, a parte da lista territorialidade anipenal. Inclui-se também a igualdade das pessoas internacionalmente protegidas, como eu fiz referência, a cooperação penal internacional em todos os níveis. Genericamente, cooperação entre Estados foi, tradicionalmente, Estadição, carta rogatória. É muito pouco. E a gente tem assistido, nas últimas décadas, uma ampliação internacional para outros institutos, experiências presos, experiências dos processos, enfim, o que há, a entrega que há no TPI, você começa a ter outros mecanismos de cooperação, congelamentos de bens e assim por diante. Ou seja, tudo isso que é cooperação internacional tem sido acentuado, desenvolvido, nas últimas décadas, e se insere nesse grande guarda-chuva. A justiça da forma, energias, 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 energias e energias penais estrangeiros e, por fim, a existência e funcionamento de tribunais penais, internacionais regionais. Então, insisto, quando eu me refiro o direito internacional internacional, por favor, se você não se repetiu nisto, mas é um guarda-chuva, cabe-passo tudo. Então, é uma gama imensa. Pode ser que, diante, com o aprofundamento dessas relações entre Estados e o aprofundamento dessas relações em matéria penal, a gente começa a se subdividir este dono. Mas hoje, se forem, não existe isso. Aos normais do direito penal e internacional, eles tratam de muita coisa além do direito penal. Existe uma distinção histórica por causa, eu disse, o que eu chamo de direito penal e internacional começa com uma distração e, a seguir, a espiritualidade. Essas duas acepções, esses dois institutos, posso dizer assim, geraram dois conceitos. Então, tomaram uma distinção conceitual. Na realidade, o direito penal e internacional está no meio e gera uma queda de braço entre penalistas e internacionalistas. Todo mundo quer ser pai da criança. E por que essa relação é complicada? Há um problema conceitual preliminar. Ou seja, penalistas, por excelência, não defendem a expansão do direito penal. Defendem a sua restrição. Internacionalistas, por excelência, sonham com a expansão do direito internacional e internacional. Tanto um ramo expansionista, outro reducionista. Para juntar os dois é uma conversa de bêbola e impressionante. Para a gente chegar, para se chegar a contos, é um negócio complicadíssimo. Se você, se o problema é no tema do direito penal e internacional, ele é um internacionalista, ele vai elogiar, ser certezas, justificar a expansão. O penalista não vai ser constitucional. Tudo é um horror, tudo é constitucional, não serve para nada, viola 52 princípios, não fode. Assim, é uma conversa... Na realidade, o direito penal e internacional está no meio mesmo, e não tem para surgir. A composição dos juízes do TPI é reformada a propresa do direito penal em direito internacional. Eu tenho uma porta para cada um. Como é que isso funciona do ponto de vista conceitual, para o que interessa aqui? Passou-se, sobretudo, logo em seguida a Segunda Guerra Mundial, que é um momento histórico importante do direito penal internacional, para fazer uma distinção entre direito penal internacional e direito internacional penal. Direito penal internacional se referiria à lei penal, à ideia de dispositivos da lei penal interna com reflexos internacionais, por exemplo, espiritualidade. O direito internacional penal ao contrário, faria diferença a documentos internacionais em matéria penal. E, portanto, vocês vão encontrar alguns trabalhos que fazem essa distinção, como vocês vão encontrar até hoje, autores que tratam da mesma matéria, um chamam de direito penal internacional, outros chamam de direito penal penal. Eu, pessoalmente, eu confesso que aí é uma questão, primeiro, de mau humor. Eu tenho um certo mau humor com muitas classificações. Eu costumo brincar que no Brasil eu preciso tirar jurista para se inventar a classificação, mesmo que estapafúdia. às vezes não é estapafúdia. Muitas vezes é estapafúdia. Por exemplo, para dar um exemplo, o senhor Damage de Jesus no seu curso de direito penal, ele classifica crimes internacionais como aqueles previstos no acervo de sétimo do Código Penal. Isto é uma barbaridade. Não é isso. Mas, enfim. Enfim. Mas, cada um lhe vende a classificação que quiser. Inventar, ele deveria jurista. Depois que inventar, tem outros... Eu sou muito que ensino no Brasil. Então, essa é a que passa a ser a mais voz para a vida. O senhor Fernando Capês. Na sua tentação de mestrado, algo de violência esportiva. O senhor Capês, ele era promotor das questões organizadas. Hoje é deputado. Ele já lançou livro de direito em mesa redonda. do livro à noite. Mas, enfim. E o livro desse movimento esportivo, ele tem o caso de classificação da violência esportiva. Então, tem a classificação para quando a briga é só no campo. O outro de classificação quando a briga é na arquibancada. Tem uma terceira de quando a briga é na arquibancada e passa no campo. Quando começa no campo, passa na arquibancada. Quando começa no estádio e continua fora. O espetáculo. São classificações importantes. São classificações importantes. São todos os mais. É essencial. Então, assim. O Pedro fala de classificação por causa disso. Porque eu sou, como eu estava dizendo, sou mal humorado com classificações mais. A gente gosta disso. Aqui, em particular, o que tem acontecido, é que, na esfera dos documentos internacionais, que foi na Associação Unida, a expressão usada tem sido o direito penal internacional. O tribunal, vamos lá, conceitualmente, o TBI tinha que ser TIP. Tinha que ser o Tribunal Internacional Penal. Porque ele decorre de um tratado em matéria penal. Você não quer um todo mundo usar de uma forma científica. Eu acho que essa discussão se torna estéreo na medida em que os próprios documentos internacionais têm generalizado a ideia de penal internacional. Então, quando eu me referi a penal internacional, eu estou me referindo a esse quadra-chuva. Eu não vou fazer a distinção. Eu acho que essa distinção é raramente conceitual e considero pessoalmente muito importante. Assim, estou... Para não ir longe, eu insisto. O Tribunal Penal Internacional seria, conceitualmente, o Tribunal Internacional Penal. É importante mudar a ordem dos homens? Eu acho que não dá nada. Mas, enfim... E, portanto, eu prefiro... É importante essa distinção. É conceitual, histórica e, acho que hoje, inócua. Mas vocês podem encontrar. Para dar um exemplo publicado pela Renovar, é essa década que o senhor já adora o direito. Em que ele faz uma espécie de roubar de método de argumento que é direito de interracional penal. Eu acho que a distinção é inócua, mas enfim. Pode ser que o Renovar seja eu. Até sou, mas enfim. No Conselho de Preliminário, não se referência a crimes internacionais. Não são crimes internacionais. E essa classificação é importante por um ponto subsequente. É a partir dela que ele vai discutir a competência do TPI. Ou seja... Primeiro, preliminamente. Em que circunstância, quando é que o crime se torna internacional? Por exemplo, um estupro pode ser incomum, pode ser do internal. O homicídio. O que que faz com que o estupro seja objeto de competência do Tribunal de Justiça e do Rio, ou... Determinário tenha competência sobre ele. Ou seja, o que transforma, o que faz com que uma infração deixe de ser local e partilhe-se internacionalismo. A minha definição, a mais importante, o essencial, é o que a gente chama os crimes internacionais próprios, propriamente ditos, ou em sentido estrito. Toda vez que a gente estiver diante de crimes que violam bens ou interesses jurídicos internacionais. E gerem, por conseguintes, responsabilidade penal imediata fundada diretamente do gênero internacional. Na verdade, o que é que faz com o crime se tornar internacional? Primeira definição, a mais importante. Ele afronta o bem jurídico internacional e, portanto, ele passa a ser concebido e entendido como uma atrocidade. Quando a gente faz referência em termos jurídicos supranacional, fundamentalmente, o que se tem tutelado, e ao longo do século XX, e a gente, no século XXI, continua, nesse particular, segundo o que foi certo, porque houve no século XX. Houve uma característica fundamental do bem jurídico internacional, nesse particular, ou seja, tem a relação direta com a criminalização dos conflitos armados. Então, de alguma maneira, quando eu me refiro ao bem ou ao interesse supranacional, eu estou em, esse bem ou ao interesse supranacional, é a paz internacional. Então, são os crimes que, de alguma maneira, vão afrontar a ideia de paz internacional. Genericamente, esses crimes foram aqueles que foram definidos em Nuremberg. O tribunal de Nuremberg, que é o Chile em Tóquio e tem sido, são, e aí são os crimes de competência do TPI. Agressão, crimes de guerra, crimes contra a humanidade, com a sua subdivisão importante de genocídio. E, de alguma maneira, eles, de alguma maneira, afrontam essa ideia de paz. São as chamadas atrocidades. Por exemplo, o que faz um estupro ser crime, ou ser crime contra a humanidade, é fazer parte de uma prática sistemática, generalizada, e não um estupro separado, individual, enfim. Tá? Daqui a pouco a gente vai tratar deles. Havia uma segunda categoria dos crimes internacionais, no sentido amplo, transnacionais, em próprios, enfim. Crimes transnacionais, para usar, porque eu gosto de diferenciar, eu prefiro se chamar os primeiros internacionais e os primeiros transnacionais. Mas, um crime transnacional, você pode chamar de transnacional de qualquer maneira, eu prefiro essa distinção. Transnacionais são aqueles que, por suas características de extensão e consequências, que os crimes internacionais, ultrapassam fronteiras envolvendo mais um Estado, estejam não previstos em tratados de convenções bilaterais, multilaterais ou universais. Eu estou me referindo a um crime comum, que, pelas circunstâncias da sua execução, ultrapassa fronteiras. O tráfico de drogas, o tráfico de drogas pode ser um crime dedicado. A droga pode ser produzida aqui no Rio e vendida aqui no Rio. Ou a droga pode ser produzida no Peru, passar pela Colômbia e depois chegar no Rio. E do Rio ser enviada para a Europa, por exemplo. Vou para dizer uma coisa que a gente passou sem frequência. A droga é produzida no Norte do Tecadistão e transportada para a Europa Singletal, por exemplo. Esse é um crime que se internacionaliza ou, especificamente, transnacionaliza pelo seu modo de execução. Não porque, intrinsecamente, ele seja internacional. Não porque, intrinsecamente, ele viole o valor internacional. Dá para entender isso? O terceiro, a terceira classificação, essa é uma classificação mais rara. Não me inscrime de ser mais raro, por favor. É uma classificação mais rara com muita frequência. Vocês vão encontrar a divisão entre interracionais e transnacionais. Eu gosto de servir uma terceira. Talvez para virar jurista, não sei. Seja lá o que for. Seja lá o que for. Mas... A ideia de que eles são contaminação ou difusão... Em geral, os institutos são praticados pelos meios de comunicação, internet. São meios que, pela sua... Se manifestam, mais ou menos ao mesmo tempo, em lugares diversos, com duas características, passando de um estado a outra expressão. Não é preciso, mas, epidemicamente. O que acontece na internet? Se praticar um crime contra a honra no Facebook, 500 milhões de pessoas não vão poder ter acesso ao crime contra a honra. Porque, sim, assim, você pode... Você pode cometer um crime... Teoricamente, eu posso praticar homicídio fora do país, da sala de casa. Basta que eu, pela internet, acesse o sistema de um hospital, altere um prontuário médico e determine que seja administrado a um paciente, medicação com a qual ele é alérgico. Que pode matar uma pessoa... Isso que eu acabei de descrever, ou seja, em tese, você pode usar o computador aqui e matar uma pessoa em Nova York. Algum dia imediata, enfim... Mas é possível. E essa é a conduta, o homicídio que, nessas circunstâncias... É, tipicamente, um crime local... Se pode se internacionalizar... Pela situação... Meios de comunicação e assim por diante. Então, se você... Eu estou usando o homicídio como exemplo mais radical. O que é cotidiano quando você pensa... Meios de comunicação são crimes patrimoniais, crimes contra a honra, violação de sigilo e assim por diante. Mas, sobretudo, quando você pensa em crime contra a honra, isso se internacionaliza instantaneamente. Instantaneamente. Basta fazer isso. E, por exemplo, redes sociais. Imagina que há uma parte de vocês que estão fazendo todos os documentos sociais. É muito fácil dedicar crime. E é muito fácil que esse crime seja... Esteja disponível... No mundo inteiro. Tá? Mas, de qualquer maneira... Mesmo fazendo a convenção, eu insisto nisso... É... Internet... Enfim... Citada informação... É um dos temas mais importantes para o direito penal hoje. Em todos os aspectos. Investigação, processo... Penas, beijos de putelado... Definição de crime... Também o é e o será... Na esfera do direito penal internacional. Mas, com frequência... Com mais frequência as participações encontradas são as duas primeiras. Os militares e as instituições nacionais. O que é que tem sido... É... O que é que tem sido objeto dos tribunais penal internacionais? Só os tribunais internacionais. Atrocidades. O que há de mais grave? Não houve consenso ainda... Para se estender... Para os demais. Só para fazer uma ressalva... Eu vou consenso ainda... Não sei se vai haver... O tema... O tribunal penal internacional... O tribunal penal internacional... Que ficou muito tempo fora dos debates... Das Nações Unidas... Ele retornou... Para os debates de 1988... Por sugestão... Por sugestão... E solicitação... De dar tomago... E a proposta de dar tomago... É o estabelecimento do tribunal penal internacional... Para lidar... Com... o tráfico de drogas. Segundo a metade da década de 80, o período da guerra de drogas americanas, e houve uma série de intervenções americanas na região sobre a alegação de combater as drogas. Por exemplo, em vez de um Paraná, destruiu o presidente, que alegadamente estava vinculado o tráfico de drogas a levar. E essa relação desigual entre os americanos e os bairros da América Central foi sugerida. Nunca foi levada adiante, ou seja, nunca se discutiu firmemente sobre esse tema do Tribunal pela Atenção com esse tipo de crime. Mas isso serve como exemplo que, embora até hoje só tenha havido consenso em relação às atrocidades, não aos crimes transnacionais, não é impossível... Não vou ter que se aprovar. Não é impossível que adiante possa ser estendido para crimes transnacionais. Eu sei que vai ser um dos temas do evento. Por exemplo, a Convenção Nacional de 1937 contra Terrorismo, que foi um momento que não faz parte dos cursos de competência, previa o Tribunal pela Atenção Nacional para Terrorismo. A gente passa do segundo ponto. Essa é a ideia que a gente vai discutir. Ou seja, quando estamos tratando de equilíbrio internacional, inquilíbrio internacional, nós estamos tratando das atrocidades que é o essencial para o nosso tema de hoje. que a gente vai discutir. Embora existam outros países. Na realidade, o que eu já disse mais cedo e insisto, essa ideia, essa lógica de juição penal internacional, se insere num aspecto mais amplo, do que a gente convence para não chamar... Eu insisto, é um dos temas mais importantes das autoridades. O que é o transição? O transicional. O que é o que é o que é o que é o transição? O que é o que é o transicional? O que é que a gente está falando? Fundamentalmente, e essa é uma ideia importante, são medidas que são adotadas para lidar com cidades passadas. A situação é... Houve a prática reiterada de atrocidades, ou seja, significativa sistemática de relação dos direitos humanos e de um entre outros. Genocídio, tortura, desaparecimento de pessoas, massacres, estupros, responsáveis de pessoas. Eu estou me definindo, fundamentalmente, ou em geral, como prática de Estado. Você passa um período em que as autoridades são praticadas seguidamente. Passou esse período, passou esse regime autor de atrocidades. A pergunta é, e agora? O que é que eu faço? O que é que se espera? Quer dizer... Há quem discorde, mas genericamente se diz, que o que se pretende é a reconciliação nacional. O que é que todo mundo espera? viver no Estado democrático de direito, com exposições sólidas, liberdade, enfim... O problema é, quando eu passo por um período de atrocidades, o que vai haver necessariamente, necessariamente, são... domino paixões, para dizer o mínimo. Mas, recentemente, larga escala, grupos vitimizados, grupos identificados, como... como algózes... e essa divisão... é indesejável... é indesejável... é... eu estudava... eu estava... na hora de covalência... é... enfim... na sala aqui atrás... e aí... estavam a fazer filmes, né? E aí fizeram referência a Invictus. É um filme raramente conhecido. É assim... O que é que eu faço quando acabo Apartheid? eu tenho um grupo identificado como vítima, um grupo identificado como criminoso. Dá para continuar assim o resto da vida? Vocês são as vítimas, vocês são os criminosos. O que se deseja... seja uma coisa só. Enquanto se for dividido assim... não caminha, não funciona... recentemente o argumento vai aparecer. De uma maneira mais ou menos violenta, mas vai aparecer. no caso de Invictus, a solução foi o campeonato de rugby. Eu não sei se funcionaria em todo lugar. Por exemplo, se a gente fizesse o campeonato de rugby aqui, eu não sei se a gente conseguiria punir o povo brasileiro em torno de campeonato de rugby. Acho que não. Posso estar enganado. Enfim... Eu estava fazendo dizendo que o rugby ainda vai ser importante, né? Toda hora... Então você já vai... Sei lá, mas... É... Você precisa pensar em mentir, fala. Professor... É... 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 Equipto. Não seria sobre as boas... Mas na verdade, um dos generos que você tem é de conhecer. É de conhecer as verdades. É... Casar, gente é complicado por um público por causa disso. Porque... Enfim... Se ainda discute hoje, quase 100 anos depois, se aconteceu ou não, né? Tem gente, aliás, muita gente que acha que não. O país inteiro, eu acho. Mas, enfim, isso é um tema complicado. De qualquer maneira, quais são os meios que tem que tomar? Ou seja, o que é que se recomenda? O que eu vou apresentar de maneira, se tão suscita ou se tão impossível, essa é só uma ideia de extrematização, vamos chamar de princípio de Chicago, que é a proposta de Chilice Baciuni, que é, talvez, o autor mais importante do Direito do Canal Internacional. Ele foi, ele atendiu a Convenção da Partaide, ele presidiu uma comissão de inquéritos das Nações Unidas para investigar os produtos do Atlântico do Slávia, que gerou o Tribunal Atlântico do Slávia. Ele presidiu, ele presidiu a comissão de inquéritos das prisões, não é que não tem questão. Ele hoje presidiu uma comissão para investigar possíveis crimes praticados na Aníbia. E, enfim, o meu relatório foi representado no começo de julho, no começo de julho. E, basicamente, o mandato da comissão foi prolongado. de julho. Mas o que ele estruturou de sete princípios, que, aliás, são inquéritos gerais, que devem ser adotadas, e eu gosto dos princípios, porque sistematiza, talvez para mim é útil, é um conjunto de medidas que recomenda que sejam adotadas para lidar com as atrocidades passadas. A primeira delas é que os Estados devem processar presidências autores, que devem ser adotados dos direitos humanos, e do direito humanitário. Quando me refiro a processar, é que tem que ter um processo criminal. A primeira recomendação dele é que, no caso de atrocidades, deve haver um processo criminal. Pode haver amnistia? Pode haver amnistia? A recomendação é que, quando você pensa em crimes internacionais, você teria, digamos, são três níveis de autores de crimes internacionais. Os autores de alto nível, os autores de nível médio, os autores de baixo nível. os autores de alto nível são os formuladores da política. Os níveis médio são os com, embora não formuladores da política, mas com poder de comando. Os níveis baixos são os médios executores. os autores de alto nível, os autores de baixo nível, os médios executores. Para os formuladores de política, e para os autores de alto nível, com poder de comando, não poderia, a amnistia. Não foi isso que o Brasil fez. Se tá certo ou se tá errado, se essa discussão, cune a amnistia, do ponto de vista puramente, eu não estou nem discutindo um caso concreto, mas teórico, não é os que são simples. De qualquer maneira, a recomendação desse que tem sentido, as próprias coisas dentro dos irmãos não têm aceito a lei de amistia das atrocidades. E faz parte dessa lógica, ou seja, a amistia tinha que ser pontual. Tem uma, assim, se vocês quiserem, isso não cabe aqui, mas foi uma discussão romática, para alguém que tiver interesse, tem uma discussão em relação ao dolo nesses crimes, porque o dolo, portanto, o dolo, mas o põe, vontade e conhecimento. Isso foi uma discussão, se nos três níveis eu preciso de vontade e conhecimento, elemento politico e elemento cognitivo. Porque sustenta-se que o conhecimento não é repartido nos três níveis. Mas, enfim, essa é uma discussão romática mais, genericamente, nesse momento, a ideia ou a proposta toda se une é que têm que ser politos. A amistia deve ser evitada, e se pelas circunstâncias locais for inevitável, que a amistia se exercira só aos baixo nível, jamais aos computadores políticos. que a amistia tem que ser evitada. Isso aqui eu acho que começo a responder o que você me perguntou. Os Estados devem respeitar o direito, a verdade, e encorajar desgrações formais e doas suas passadas por condições da verdade ou outros órgãos. Ou seja, na verdade, a premissa é, para haver reconciliação, tem que haver conhecimento do que aconteceu. Não é razoável a reconciliação quando usar a sua opção, ou ignorados de um lado, ou omitidos de outro. A ideia é que saber o que aconteceu de maneira for. é importante conhecer o que aconteceu. É importante conhecer o que aconteceu. Vou usar a expressão que eu ouvi de um professor da Universidade de Humanidades, que é para o outro. Ele colocou uma atribuição para processar jornais militares, ou pessoas envolvidas, que vive durante pelo regime de exceção da Argentina. Tem muitas histórias no texto do Aldeiro. A pessoa, assim, o Estado não tem o direito de dizer para uma mãe, ou para um filho, nada aconteceu, não sei o que aconteceu, ou não me interessa o que aconteceu. A pessoa tem o direito de saber o que aconteceu, como aconteceu. A pessoa tem o direito de enterrar os seus mortos. O que você não diga? Essas comissões de verdade, esses outros órgãos investigativos, eles fazem parte dos Estados, ou eles são do Tribunal? Assim, ele não chega a esse grau de, elas devem ser independentes, ou devem ser, devem fazer parte, por exemplo, o Ministério da Justiça. Ele não chega a esse grau. O que ele faz, mas também chega. Incentiva-se, e ele fica atendendo, faz comissões da verdade. Está dizendo, qual vai ser o instrumento, o que é que você vai adotar, não sei. O que importa, o que precisa ser assegurado, é o direito da verdade. é o mesmo Estado que comenta as violações, mas se é o mesmo Estado que comenta as violações, você sabe que não vai ser muito... Essa pode ser a discussão seguinte, como é que você vai, assim, como é que você vai operacionalizar, se a gente vai ter um órgão estatal, um órgão fora do Estado, que vai depender de intervenção internacional, essa é a discussão seguinte, como princípio, que o princípio são genéricos, a premissa é, o direito da verdade, para haver em consideração, tem que haver direito da verdade. que você precisa... Qual vai ser o mecanismo que vai ser adotado, eu não sei. Aí depende de cada Estado, solidariedade histórica, cultural, estrutural, para estabelecer. Pode ser comissão da verdade? Pode. Pode não ser. Pode ser qualquer outra figura. Desde que seja possível, eu insisto. Se as mães, filhos, mulheres, maridos, se for quem for, enterre os seus mortos, sabendo como é que eles morreram. Quando eu digo mortos, é pedido segurado mesmo. Pode não estar morto, mas assim, é um fantasma. É aquela coisa que você, tem certeza que morreu, mas como não foi, pode ser que chegue, pode ser que volte algum dia. E essa, sobre a relação, assim, o que ele defende é, para haver reconciliação, o que tem direito da verdade. Aí caber cada Estado, em cada momento, aí buscar, na realidade, isso se fala de revenda do Estado, esse é um dos pontos, o outro parque, já vamos chegar nele, o quarto princípio. O terceiro é, os Estados devem reconhecer a condição especial das vítimas, assegurar acesso à justiça, e desenvolver remédios e reparações. o que se faz, o que se faz com a condição de justiça, por exemplo, então você precisa reconhecer, foi vítima, eu reconheço, você foi vítima, de uma atrocidade. E em termos sido, eu preciso assegurar, por exemplo, uma reparação, ou enfim, alguma forma de tratamento específica nesse caso. assim, o tele-Estado, não pode negar o reconhecimento da condição de justiça. Especificamente, esse é o que talvez seja o problema, em paralelo, ele recomenda, a implementação de políticas de veto, se eu sou, o que é política de veto? É estabelecer que, determinadas pessoas, que estiveram intimamente relacionadas, com a parte das atrocidades, não pode, não podem continuar, os mesmos Estados. Senão, você acaba já, o que você acabou de dizer. Então, enfim. Há vários filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, dando conta de julgamentos, perante o Estado nazista, seja, seja, na própria Alemanha, seja fora dela, enfim. As pessoas que julgavam, o Estado nazista, era razoável que continuassem julgando, criminalmente. Depois, depois de vir na guerra, ou seja, alguém que foi de uma maneira, principalmente ligado ao regime de atrocidades, pode continuar, se a minha função é um tipo de função, no Estado posterior, e de repente, as ex-advertes, os dois que eles eram, as ex-advertes policies. Ou seja, não pode, assim, se precisaria oxigenar, se precisaria quebrar esta, esta vinculação, sob pena, que aconteceu o que você acabou de dizer. o que você acabou de dizer. O que você acabou de dizer? O que você acabou de dizer? uma tradução perfeita, como se ficou esquisito, o único patro, foi o mesmo. Paciência, de fazer o quê? Eu, eles falam, nem, nem a mais, não vou traduzir isso. Memoralizar, isso existe, passou a existir. essa gente, é que, vivo, não, na mudança está viva, atrapalha. Na verdade, qual é a ideia? Na verdade, de memoralizar, enfim, é, manter a memória, das vítimas, vítimas não podem ser esquecidas. Você precisa educar a sociedade contra a violência política passada e apresentar a melhor história. Assim, eu preciso, sei lá, criar um monumento para as vítimas. Eu preciso dar o nome de uma praça para alguém que foi morto e assim por diante. Assim, o que eu não posso, e isso é importante, o que eu não posso é fingir que não aconteceu. Você precisa criar essa ideia de memória para que as pessoas saibam o que aconteceu, que a única apresentação é que não se repita. Então, a ideia de memorializar é aconteceu, isso precisa ser lembrado, isso não pode ser desconsiderado, como é que isso não acontece de novo? Que atrocidade é muito grave. Enfim, não tem que dizer que atrocidade é grave, mas é redundância, mas é isso mesmo. Aqui tem um erro de discitação, meu também, enfim, o responsável sou eu, o meu errado sou eu. Então, o Estado deve levar a enfoques, enfoques tradicionais indígenas religiosos e das obras passadas. De acordo com cada estado, comunidade, você pode ter, por exemplo, como acontece em inúmeros países da América Latina, você tem comunidades indígenas fortes, ambas e importantes. Se você quer buscar a reconciliação, você não pode adotar só medidas nacionais, gerais, uniformes. Você precisa respeitar as propostas de suas locais que podem ter maneira de lidar com aquele tipo de situação extrema, particular. Você tem que ser incentivado, com o próprio respeito, com a diferença, com a cultura, enfim, em alguns países a mais altos, você tem, fora das suas cidades, em alguns países, justiças, uma justiça chamada Justiça de Faltos Originários, que seja uma justiça, por exemplo, para comunidades indígenas rurais, se atingir regularmente, que dirá num momento extremo, excessivo como esse. E por fim, isso é o óbvio, o sétimo é o óbvio dos óbvios, tá? O Estado deve empreender uma reforma institucional para estabelecer o Estado de Direito, restaurar a confiança pública, poder os direitos fundamentais e apoiar a boa gestão estatal. Você precisa reconhecer um Estado, sim, você precisa gerar, enfim, aquela noção de boa governança, Estado de Direito, você precisa de uma nova Constituição, novas regras, para tentar implantar um Estado de Direito, tentar se dissociar do modelo anterior, violador, violento e etc. Alguém me chama? Pessoal, houve um contexto específico para o surgimento desses princípios, dessa justiça de transição? Como é que é? Houve algum contexto específico? Porque eu não sou do Direito, mas essa ideia de justiça de transição, de lembrar as atrocidades passadas e tal, quando surge isso? Houve algum contexto? Vamos lá, esta aula é sobre a sobre a tradução, mas isso é só um ponto, porque a gente está tentando dar um primeiro princípio, mas para tentar ilustrar. A genealogia da sua tradução, os autores disseram que a ideia começa e fechamos com o fim da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, a Segunda Guerra Mundial foi o cataclisma. é o holocausto assim, o que eu faço agora? acabou a guerra, os alemães foram derrotados os alemães já tinham sido os japoneses também e agora, fazemos o que? ou seja, regimes tão autoritários levavam o mundo ao abismo a gente sai do abismo uma das inovações importantes a gente vai até fazer referência a partir de agora dos tribunais posteriores da Segunda Guerra Mundial o Leinberg e Tóquio ou seja, tentar dizer contra a atrocidade, o direito o Leinberg com todos os problemas que teve o tribunal de exceção é uma resposta simbólica ou seja, contra o holocausto o julgamento justo ou a tentativa dentro do que era possível de tê-lo o que era possível de tê-lo? você tem um segundo momento histórico na genealogia de transição porque logo depois da Segunda Guerra Mundial o voz tenha começado porque não foram implantados os mecanismos porque tem a Guerra Fria porque a Guerra Fria não tem isso é de um plano lateral ou satisfatório você tem um segundo momento importante de sua transição que é a década de 80 no século passado não quer dizer que tem momentos de 90 porque? com o fim dos governos autoritários na América Latina na Europa de Leste foram governos que praticaram a atrocidades já uma diferença marcante entre um período e outro posso dizer o primeiro a transição foi internacional o segundo momento foi nacional os Estados lidaram com ela o fim da Guerra Fria portanto posso dizer assim o fim da segurança que a Guerra Fria deu gerar uma certa estabilidade dois blocos um para aquilo e um para ali já começou a ter Estados nacionais como aconteceu por exemplo na Yugoslavia na Leste da Europa na Yugoslavia em particular na África e você começou a ter você teve dois casos mais importantes são dois casos mais importantes quando a Yugoslavia de genocídio de indivíduza étnica enfim todas as formas de barbaridades esse segundo momento em que você enfim você se internação você passa a ter respostas internacionais agora de frente no primeiro caso que antes ela foi pontual a partir da década de 90 começa a ser mais sistemático então o que vai acontecer agora em algum momento o conflito da lei e o livro vai acabar o que a gente faz? porque não conseguiram fazer a nossa questão por exemplo que até hoje não houve reconfiguração nacional Estado de Direito enfim a dúvida é depois esses deveres todos você tem o que eu faço agora? ótimo democracia Estado de Direito e vir para tudo é muito bonito bacana muito ocidental mas como é que eu transformo isso em realidade concreta? de alguma maneira essa discussão que é internacional está refletindo na gente porque alguma coisa que não foi feita virando no Brasil está refletindo porque a gente tem o caso da segunda onda de transição em que nem todos esses princípios foram observados aliás alguns e a gente está refirando isso reflexamente mas o objeto não eram as ditaduras pregressas é uma coisa mais mas o mundo pós-guerra fria pós-vipolaridade a pergunta de novo é que eu acho que essa talvez seja a entrevista alegadamente assim o fim da guerra fria houve vitória da democracia não houve? não é isso? está ótimo então a vitória da democracia tem que se universalizar se vocês pensarem o argumento que invadir o Iraque foi esse não foi? a pergunta de novo é como é que eu faço para universalizar isto? que medidas eu tenho que tomar para chegar a reconciliação nacional e Estado advogado de direito? como é que eu faço? o que é que eu essa é uma resposta difícil, mano um dos valores que a gente tem hoje não sei se a gente não sei se a gente vai mudar de ideia é possível que mude que a gente mas mude o nosso valor de correntes hoje porque todo mundo tem que buscar o Estado advogado de direito não é isso? como é que eu chego nele? quando dá barriga ele não está renovando eu preciso ir adiante eu preciso ir em Conselho Nacional como é que eu chego nele? é nesse contexto que se insere confia de poder não sei se tem o que é feito porque não existe assim não é um alguém aperta o botão sai a resposta na verdade é um processo de construção e tem relação o direito pela internacional tem relação que tem muita importância pós fim da Guerra Fria e tudo que daí decorre é possível porque antes de tudo é muito engessado Guerra Fria pra discutir TPI a gente tem que discutir o mesmo princípio juntas internacionais eu tenho que julgar na verdade julgamento posição de atrocidades como é que eu posso processar julgamento de atrocidades? basicamente a gente tem três modelos quais sejam julgamentos internos julgamentos internos com base no juiz são universal julgamentos internacionais julgamentos internos é o modelo mais óbvio natural acontece na atrocidade o que que ela vai acontecer? judiciário processo julga isso é o caso com medo ponto isto é óbvio é o natural é o que se espera há casos no Brasil em andamento de genocídio o caso mais famoso de Rondônia em que índios foram mortos por fazendeiros vídeo artigo enfim o que se espera se eu ver genocídios no Brasil? o judiciário de um ministério público fez a denúncia que o judiciário processe julgue se for o caso com medo e faça do sistema ponto então se espera no estado de direito não é isso? nem sempre dá nem sempre dá em geral vamos adiante das atrocidades de um estado violador vai faltar até a tranquilidade judicial para você precisar julgar há um segundo modelo que são os julgamentos internos com base na jurisdição universal ou seja se você não julga você está no que ocorreram as violações eu estado de estrangeiro vou julgar seja porque esse crime violou convenções dos atajos que eu sou signatário seja porque qualquer outro motivo enfim não vou ser preciso mas porque você matou um nacional meu e assim por diante as duas três mais famosas competências universal é a belga e a espanhola espanhola até reformada mas se você não julga eu vou julgar este é o pior de todos porque que esse é o pior de todos a acudação aquilo que se faz nesse modelo é que isso tem cara de justiça colonial e vocês bárbaros não julgam eu civilizado vou julgar aí você julga com dificuldade de produção de prova com dificuldade de orientação de testemunhas com distanciamento dos fatos e com frequência o problema é ser distanciado é desconhecendo concretamente os fatos dos conflitos porque eu estou olhando fora o terceiro modelo é o dos julgamentos internacionais ou seja se internamento não pode a comunidade internacional se reúne e você sai julgado porque ela não vai ter problema político é esse terceiro modelo que a gente vai tratar desde o plano de estupro do comédio internacional eles vão encontrar nos manuais uma referência e eu só coloco essa referência o que vocês encontram no topo dos manuais embora eu acho eu não concordo que esse seja um antecedente mas enfim como apontado como meu presente histórico o julgamento de Peter von Heidebach em 1474 Breida na Alemanha por violações contra os jeitos toda vez humanas e divinas durante a casa de 30 anos ele foi julgado por príncipes do Sacro Império Romano-Germano para você considerar que o Sacro Império Romano-Germano é um Estado nacional mas sobre o que a gente pode discutir mas o mais importante não é isto é que por isso que eu não acho que o presidente é importante embora ele tenha acontecido é que esse julgamento é isolado ele não gera efeito nos acontecimentos posteriores ele não é o início de um processo e vocês vão encontrar essa referência se eu tiver que fazer referência no início do processo o processo que o estabelecimento de humanificações a rigor começa com o fim da Primeira Guerra Mundial como eu disse mais cedo o marco de modificação é a criminalização dos conflitos armados a criminalização dos conflitos armados tem relação direto com a Primeira Guerra Mundial mas deve todo mundo estudou esse livro de história que as tropas iam para a Primeira Guerra Mundial saudadas pela população que vai para a estação de trem bandeirinha se vocês forem por exemplo na França eu já vi em alguns lugares para a estação de trem e tem plaquinha assim daqui as tropas partiram tal dia daqui para a Primeira Guerra hoje é da segunda o começo da Primeira Guerra Mundial foi mais desejável e saudável e da segunda já tem que dar tragédia absoluta já é um horror e só foi pior a Primeira Guerra Mundial quando ela assiste a modificação do conflito armado como algo desejável para o seu final se estava muito traumático a guerra de cheiros foi alguma coisa muito marcante muito destrutiva com o fim da guerra no tratado de Versailles celebrado com os alemães de Cervo celebrado com os turcos havia previsão do processo de julgamento Versailles na C227-282 na C227-282 na C227-282 na C230 o problema desses julgamentos o problema dos julgamentos que ocorreram o que deveriam ter acontecido depois da Segunda Guerra Mundial o que a gente teve é que no caso dos turcos e no caso dos alemães os derrotados aquilo foi imposto que você saia julgar e foi imposto chegou-se a discutir a criação de um tribunal para isso mas no final das contas revolucionou-se os próprios tribunais nacionais julgados o exemplo mais conhecido da E.T. Cristo alemão foram os famosos julgamentos de Leipzig em que de 13 mil investigações que se iniciaram houve alguma coisa com 21 condenações há no máximo 3 anos e todas elas adiante foram computadas ou seja os julgamentos de Leipzig acabaram tidos entendidos como o que a gente chama de simulacro de julgamento como o julgamento para não cunir chegou-se em 1920 a se propor na esfera da Correiação de Justiça a criação de uma Câmara Criminal acho que não foi adiante então embora tenha havido a prisão de julgamento internacional não deu nenhum perfeito logo adiante logo adiante você tem a digamos a preparação para a segunda guerra e aí isso foi esquecido mesmo há uma previsão na convenção de 37 da Liga das Nações contra o terrorismo previsão da criação de um TTI para julgar casos de terrorismo na verdade essa convenção foi motivada foi um atentado em 1934 em Marsella e foi morto o rei de Yugoslávia e o rei dos Estados Unidos da França criou-se uma convenção branca em que se previa um tribunal mas em 37 vocês devem imaginar o sucesso que fez uma convenção desse sentido considero que em 39 começou a segunda guerra houve uma única ratificação dessa convenção foi na Índia vocês podem imaginar o potencial de influenciar que a gente já teve naquele momento agora todo mundo vai atrás e tomou conhecimento o que haver na preparação para a guerra a segunda guerra em que os horrores com até maior tipo da primeira geraram o estabelecimento de dois tribunais tribunais internos para a primeira vez os tribunais Nuremberg para julgar alemães Tóquio para julgar japoneses ressalva histórias em inglês e até mais importantes quando eu queria dizer Nuremberg você tem duas coisas você tem o julgamento de Nuremberg e os julgamentos de Nuremberg não confundam se você quiser em inglês o Nuremberg Trial o Nuremberg Trials qual é a coisa toda o julgamento de Nuremberg é o julgamento dos maiores criminosos de guerra alemães é o que a gente está falando ao lado desse julgamento depois houve uma série de julgamentos setorizados o mais famoso julgamento dos juristas mas por categorias não eram os maiores então por favor não confundam vocês encontram a referência moral e singular saibam que é diferente o que interessa para a gente é o julgamento em que os maiores criminosos de guerra alemães os maiores criminosos de guerra alemães que foram apanhados deixa eu fazer uma ressalva importante foram julgados foram julgados foram julgados os promotores eram e os juízes eram representantes das quatro pontas e vencedoras dos Estados Unidos que em Unidos foram assinados e não souberto em que os alemães foram julgados por conspiração que nos contra a paz com a guerra que nos contra a humanidade a paz de novo é a humanidade a humanidade a humanidade a humanidade é o genocídio que foi pela primeira vez definido houve julgamento de pessoas físicas e jurídicas em um reberg ou seja o gabinete do Reich ao comando do Estado antes do exército alemão SA diretoria do Parque do Parque Nacional Socialista SS e ST e que é Estado do Parque Nacional Socialista só o autocomando foi absolvido os outros a serada foram todos extintos e proibidos de serem recriados em mesmo caso de que a gente conspira da atua de pessoas unidas a estrutura foi repetida em um tribunal com os tribunais com a diferença de haver 16 juízes em todos os Estados envolvidos na guerra do passivo entre os quais havia inclusive um juiz no escalonamento que era índia aliás o juiz índio o indiano o indiano eu nunca consegui o primeiro nome o seu nome é mais fácil era Paul P-A-L o primeiro nome vocês vão me perdoar eu tenho dificuldade de introduzir ele absolveu todos os acusados sustentando ser o tribunal ele é legítimo então ele foi para o julgamento para dizer que não concordava com o tribunal não deu em nada então ele manifestou ele é legítimo acho até que ele tinha dado o seu fundo de razão mas paciência logo em seguida entre tribunais houve a elaboração de projetos chamados ofensas contra a paz segurança e humanidade uma espécie de código internacional foram dois projetos enfim projetos reformados de Estado do Itapi do Itapi mas não tem que isso foi adiante porque que ela queria devia criar um tribunal penal internacional para julgar o que a gente que ela fez por exemplo para julgar o que a gente que fizeram no Vietnã com os soviéticos que fizeram em Budapest ou em Fraga quem queria ninguém queria então isso retorna nas ações de 1888 como eu disse o que eu disse é tomado mas fundamentalmente um motivo importante foram o conflito dos balcados gerou a resolução 827-93 do Conselho de Segurança e o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional ad hoc um Tribunal Penal Internacional por um fim específico para julgar aquele caso como tinham sido na Segunda Guerra Mundial então os tribunais de exceção a seguir a resolução 955-94 criou o Tribunal para Guanda então os tribunais aqui são tribunais ad hoc ou seja julgam crimes de guerra crimes contra humanidade genocídio não tem agressão agressão é iniciar a guerra injustificadamente agressão custada a outra um dos dois casos pode haver agressão são confusos internos e eles adotam o chamado princípio da primazia que é o princípio mais importante para fazer funcionar e o princípio da primazia eu julgo o tribunal julga independente do julgamento interno é assim se o tribunal que eu digo não quiser julgar qualquer um pouco importa o que tiver acontecido no tribunal certo o tribunal bojo ou croata ele tem primazia isso não se repete no TBI eles estão situados em Aia e a Aluxa esses tribunais que são tribunais de exceção eles têm prazo eles vão acabar um dia o dia que você julgar último acabou eles são embora estejam em Aia e a Aluxa é a primeira distância existe uma segunda instância é o recursal pergunta para vocês está situado aonde? o TBI e a Aluxa a segunda distância o que vocês acham? o TBI e o TBI e a Aluxa? se alguém que chamou é claro que o TBI a outra está fazendo a doença nada nada de fazer um tribunal enfim por exemplo estou falando da ONU posso correr o risco nada 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 fazer um tribunal na África vai fazer dois se o TBI todo mundo TBI todo mundo se encontra o TBI é ótimo é existe fora difícil seja lá o que for a questão tradicionalmente a série de tribunais internacionais a segunda distância dos dois é lá você pode imaginar estou sendo uma licenciante não tendência a colocar depois a segunda lá o que importa é que as duas estradas em lá é tribunais internacionais tem um problema tem uma crítica cotidiana qual seja os juízes são acusados tem uma coisa que eu falei do estrangeiro ele é acusado de ser um juiz colonial alguém que vem de fora não conhece a realidade concreta olha nos envolvidos com conflitos como monstros e julga com preconceito passou-se a tentar fazer então uma falta intermediária que são chamadas tribunais místicos você tem por exemplo Cambodas, Serra Leô Timor Leste Líbano são tribunais que você tem juízes locais e juízes internacionais o que esse modelo tem de interessante você teria os juízes locais que conhecem a realidade e os juízes internacionais que vêem o conflito de fora portanto tem parcialidade em tese seria um modelo ótimo você consegue unir as duas coisas tem as pessoas que lhe dava notícia que não tem que ser bem assim porque existe um problema de rivalidade ou de relacionamento de juízes os juízes locais olham os internacionais para dizer não sabem nada de ano de fora não entendem o que aconteceu os internacionais olham para os outros se vocês não sabem nada são iguais a eles que estão sendo julgados esta tensão não enviabilida de funcionamento mas faz com que não seja tão bom como pudesse se imaginar e para dar todas as iniciativas localizadas houve o estabelecimento do Tribunal Federal Internacional a partir da conferência de plenipotenciais de Roma em 1998 que aprovou o Estatuto de Roma com 120 dados a favor de 7 contrários que foram Estados Unidos Filipinas China Índia Israel Sri Lanka Turquia além de 21 abstenções o Tribunal atingiu os nossos necessários de ratificações em 2002 foi exigido os juízes e daí por diante ele não tem funcionado o que é o Estatuto de Roma se for aprovado em Roma enfim eu mesmo não entendo é mais só é ele é um movimento legal que rege a competência principalmente do TBI ele possui a natureza justa de tratar internacional o Tratado Internacional cria estabelece e regula o funcionamento do TBI ressalva são 228 artigos é evidente você não consegue só nos 128 artigos tratar de tudo então ele é complementado seja por regras que foram aprovadas pelo TBI seja mesmo de prova enfim como pela própria justificação do Tribunal mas a regra geral e não dá para ir mais adiante eu costumo dizer o que se fez em Roma é uma coisa histórica e notável se reunir durante um mês é claro que havia em um momento anterior de hoje mas se reunir durante um mês aprovar 128 artigos de tudo no Tribunal Penal não é uma coisa que dá ibope é uma coisa que pode ser inclusive arriscada porque compara com ele pode ser que amanhã seja um arriscado sim é alguma coisa notável eu acho que a criação do TBI é uma coisa histórica importante que ainda tem até hoje problemas de funcionamento o que é um exército criado me parece e os 128 artigos são divididos em 13 capítulos e dispõe sobre reação tribunal competência adicibilidade de direito aplicável princípio de gerar direito penal composição de reação tribunal enquete procedimento criminal julgamento penas recursos de revisão cooperação internacional e subjudiciário execução da pena recebendo os seus fatos financiamento de contas finais ou seja de tudo já tem público de financiamento ele tem o caráter permanente independente das nações unidas não laca é uma parte mais específica qual é a competência tribunal ele possui competência de justiça enfim os crimes de maior gravidade que geram que afetam a comunidade internacional crimes internacionais próprios são genocídio matar com fim exterminar membro de grupo nacional racial étnico ou religioso crimes contra a humanidade genocídio é crime contra a humanidade é a própria definição de contabilidade foi o genocídio é que ele é tão importante ele é o crime dos crimes que ele passou a ser tratado em separado embora seja crime contra a humanidade a humanidade é uma relação com o poder de assassinato de estudo capaz de forçar de pessoas etc o que ele tem de particular tem dois requisitos tem que fazer de prática sistemática e generalizada o que diferencia o homicídio como ele disse na porta dos prédios o homicídio crime contra a humanidade é que ele tem que fazer uma prática sistemática ou seja regular e generalizada quando uma unidade de vítimas para caracterizar a prática de sistema mais criminalizada em geral eu estou diante de prática estatal estatal e de vítimas não somente em geral eu consegui atingir estes requisitos crimes de guerra são e não por que as regras que regulam o desarmar por exemplo respeito ao civis tratamento de presos convenções por exemplo de geneva e contra pausa adicionais e a agressão que é iniciar a guerra justificadamente a guerra que só pode ser impedida é como a legisla defesa e não pode ser preventiva que falou pode reagir a lógica é mais ou menos essa a competência temporal qual é? só tem competência dos fatores cometidos após a entrada em vigor do estatuto de quase 2002 com a competência anterior portanto e é complementar as justições penais nacionais ele não adotou primazia não houve acordo para isso ou seja o TPI só julga o TPI só julga se não houver julgamento interno ou se houver simulacro de julgamento um julgamento feito para não punir você julga para não punir e a aparência é como é que o TPI não pode julgar atrocidades cometidas no Brasil que foram amistiados não houve julgamento as ações anteriores a entrada ligou ok então precisa casar os dois depende não tem nada a fazer para acontecer aqui no outro período realmente militar já pensou já pensou mesmo se você considerar que essas pessoas estarão sobrando crime de sequestro mesmo mesmo se você considerar que as pessoas que morreram na ditadura sofrem crime de sequestro se você considerar que ele continua sendo cometido isso e que há um sequestro até hoje se fosse um sequestro até hoje se houve um suicidio antes enfim mas testa informa o preparador geral ele é argentino e até hoje não se metou na Argentina é o país deles, é até mais próximo, e se tem casos, enfim, a gente tem, dizem que o Brasil houve 400 desaparecidos, ou falta errar o número, houve 2,400, a gente tem que tentar, e o houve não, até hoje não, se inventou na gente ainda, não tenho certeza se, mas, testa, eu achei que o tribunal não tinha como ter vivido, eu não entendi até agora como é que fizeram, mas no caso de Caribe não estava parte, e se houve um moneto de prisão, está conseguindo. Condições prévias, ou seja, como é que se faz para o tribunal, o que é necessário? O crime deve ter sido cometido pelo território de um Estado de Partes, ou cometido pelo Nacional de um Estado de Partes, ou, se o Estado não parte, e o crime deve ter sido cometido pelo seu território ou pelo seus nacionais. Qualquer crime cometido pelo Nacional ou Estado de Partes, ou pelo território do Estado de Partes, também é competente. um Estado não parte, não é só um Estado não parte, um Estado pode aceitar a jurisdição do TPI, pode pedir a jurisdição do TPI, ou seja, pode pedir que qualquer crime cometido pelo Nacional seu, ou um crime cometido no seu território, ele possa ser julgado pelo TPI. Então, no caso do Líbio, que eu tinha registrado, é que essa é a minha dúvida. Eu não me confesso a vocês que eu vi o moneto de prisão, mas eu não me confesso que eu não tenho fundamentação exata, porque que pode, que me parece haver uma contratação, porque o crime não é Estado de Partes. Então, a minha dúvida é, assim, a rigor, a rigor, a mim vai ter que pedir a jurisdição para que seja processado por julgado. Pode ser que isso aconteça de antes. A minha impressão é que, se eu fizer o moneto de prisão, o público vai se arrastar, acha que é crime, ou alguma coisa que você possa concretamente, para adiante, não tinha que mudar o registro, todo mundo acha que vai mudar. Que você possa aprender. São duas coisas diferentes. Conselho de Segurança, o meu Conselho de Segurança pode criar tribunal ad hoc. Alegadamente, porque ele é responsável por zelar pela paz internacional. Ele pode zelar pela paz, fazendo uma intervenção politária, ele pode zelar pela paz pelo tribunal. Esse é o entendimento. Na verdade, o primeiro precedente do nosso dia de julgado, acho que a sobrevisa foi essa. No caso Tati, a afirmação foi que ele ligou pelo tribunal de legis, por que não podia ser criado pelo Conselho de Segurança. O tribunal atendeu e pode, o que faz parte da atribuição do Conselho de Segurança, é daquela paz. Ele pode zelar pela paz. Mandou tropa, comandão dos legis e promotores. Especificamente, aqui eu não estou me referindo a... a presença de Criar. Ele se manifestou, na verdade, na segunda segunda que eu cheguei na nação a Líbia, em fevereiro. Agora eu uso uma oposição do TPI com o mandato de prisão. Eu ainda não entendo nada que fosse franco com vocês. Como é que pode? Porque, a Reboa, criaram uma interpretação para poder justificar. A meu juiz, isso é muito mais um mandato de prisão político do que executável. se reconhece. Parece que existe crime. Na verdade, o relatório da posição de inquérito entendeu que havia crime por parte das forças estatais, e havia crime contra a humanidade. Em relação aos rebeldes, havia registros de comportamentos pilares, mas como os rebeldes não conseguem demonstrar um comportamento sistemático idealizado pelo que executava que a humanidade. Havia tortura das forças rebeldes, havia uma questão de maneira sistemática, e hoje não há registro, até por questão de tamanho. Então, respondi. Como é que o processo de julgamento no TPI? Você tem três sessões. Investigação, as sessões de questões criminais, tem um juízo que acompanha a investigação, a sessão de julgamento e as apelações. Então, investigação, processo e recurso. Tá? O tribunal é composto por 18 juízes, 10 conspenses em matéria penal, 8 em matéria internacional, com mandatos de 9 anos. Na verdade, são 18 juízes, então há uma troca de 6 a cada 3 anos. Quando o tribunal começou, foram os juízes com mandato 3, com mandato 6 e com mandato 9. Agora, todo mundo já tem 9, o Zé fazendo uma renovação de 1 terço a cada 3 anos. Fala. 10, 12, 13, 13, 13, 13, 13. Então, os santos membros oferecem os seus dados, e aí você vai observar uma certa distribuição peritorial, que é para as Nações Unidas, para um pouco de todo mundo. você tem que ter número parentário de homens e mulheres, discussão regional, é bastante variado, é a ONU. Como a ONU faz do nosso modo a seleção dos funcionários. Então, vamos ver. É possível criar um tribunal penal a DOC para um não-membro, não-segumentário? Pelos recursos jurídicos formais? Se não existe algum Estado que não seja dentro da tribunal penal a DOC, não se responda isso. Aquele Estado não mesmo, não sei. Mas, se você considerar o conceito de segurança, alegadamente, se você considerar que ela é paz e segurança internacional, se alguém estiver ameaçando... No caso da nível, por exemplo, uma ONU é signatária... Foi isso que eu disse. Alegadamente, sim. É até porque eu acho que o ideal não é tribunal a DOC. O relatório tem uma vantagem concreta. Qual é? Primazia. Tem uma desvantagem. É tribunal de exceção. Você cria um caso concreto. Isso já está quase que... Você que no tribunal já está quase que fica julgando. Isso é a partir do pressuposto que tem uma possibilidade muito grátis, a ponto de eu criar o tribunal. É... Existe muita reclamação, sobretudo no caso de Urbuanda, a isso. É... Porque... No caso de Urbuanda... Foram muitos graves as violações, mas a alegria, se eu não posso afirmar isso, eu vou dizer agora, não é categórico. Porque, enfim, há que sustente que o tratamento seria inclusive mais duro. Seria mais duro do que na... No tribunal do Juávio. É... O que que seria mais duro? Por exemplo, porque Urbuanda até hoje eu tive um caso de graça, de luto. Pela extinta... Eu tenho um pedido e Urbuanda negado. Já teve uma meia dúzia que eu tive no Juávio. Há que sustente que haveria, inclusive, não sei se os prevenciais, posso ser enviando o que eu vou dizer, mas há um pedido que sustente que haveria até racismo. Então, você limita com os animais e os campos. Tá? Animais, assim... É... Que teriam se comportado como animais fortes e violentos... E tem um outro detalhe que é a parte complicada. O TPI funciona como complementaridade. Essa é uma coisa que tomou a ele. Ele é um tribunal para julgar os chamados estados fracassados. O que são estados fracassados? São estados que não conseguem lidar com os seus próprios conflitos. Até agora, basicamente, essa é uma coisa que foi feita pelo Estado do Brasil. Agora, falando da divisão, que criava o tribunal para julgar africanos. O que é que os estados são todos africanos? Básicamente. É... Certamente não se criaram para julgar africanos, mas essa é uma declaração oral da complementaridade. Ou seja, o que se espera? O Estado livre para o seu próprio problema. O problema é que você não consegue lidar, porque o seu Estado é muito frágil. É... Isso é das coisas que eu acho que você precisa adiante... Você também precisa adiante e modificar. Mas... Processo. Processo analista. Não dá para imaginar hoje, não dá para perder o presidente americano, né? Para que ele possa determinar coisas muito graves. Por exemplo, invadir um Estado estrangeiro para matar gente, né? E eu vou tentar fazer festa na volta. É... Enfim. É... Um dia do presidente, ele foi incorporado. Só não teve... Fiquei dez minutos para acabar. Eu estou a continuar palestras de meia hora. Palestras de duas. Eu posso ter errado na mão. É um risco. É... A aula é... Mudar hoje, continua no meu parágrafo. Eu tenho que começar e acabar hoje. De preencher dois horas. Vamos ver se... É... Nos últimos dez minutos. É... Também vem o companheiro de previdência. Então, o decreto 4382 de julho e dois. E... A emenda constitucional vai ter em cima. Quanto é reforma do judiciário. Faz referência também à competência do que o Brasil não conhece. Enfim. Basicamente, foram apontadas seis questões. Com relação à possível... A inconstitucionalidade do Estatuto de Roma. A primeira delas é a prisão perpétua. Ou seja, o Estatuto de Roma prevê... Que... A superação pela justiça de verdade. Multa. A justiça de verdade tem 30 anos. E, em caso de especial gravidade, prisão perpétua. E a Constituição expressamente proibir. Pelas cadernetas do estado de 15. O problema é o TPI. O Estatuto de Roma. O Estatuto de Roma é uma das mesmas reservas. Ou você adere ou você não adere. Ou é um tribunal. Ou você acerta todas as... Se cada um fizer uma reserva... Não vai funcionar. Imagina, duzentos estados. Cada um... Se dá um jeito de... Essa parte eu quero e essa eu não quero. Não vai funcionar. Então, a relação é... Ou você compra o pacote fechado... Ou não compra. O Brasil comprou. Mas comprou certo ou comprou errado. A questão é essa. A Constituição... Na verdade, a negação liseira em Roma fez expressa ressalva do problema de internacionalidade. Mas enfim... Por exemplo... Da verdade a discussão é Roma era... Defendia-se apenas mortes... E defendia-se nem mortes. E a divisão terpétrica. O Brasil fazia parte do grupo que esteja reunindo em uma das duas. O mais ou menos, o estado do mundo era até apenas mortes. O que nos consideraram o quê? Se o TPI não tivesse apenas mortes seria uma espécie de... Conclamação universal de apenas mortes sem desejar. Então, não aceitava. Então foi um negociação possível, perpétua. Não vai ter morte, mas vai ter perpétua. Como é que fica? O entendimento do Itamaraty. Eu digo que é do Itamaraty? Por quê? Não, se não foi testado nos tribunais. Se não chegou, se não deu. Não sei se vai chegar. Eles não têm ficado no TPI até hoje formalmente. Então pediu de cooperação no caso do Baxir, talvez seja o mais importante que a gente tem, mas dando aí o pediu de cooperação. O Baxir continuou presidente, não veio o Brasil, não tenho nada para fazer. Eu não me admito que o Brasil vai pagar, porque são as trocas e mandaram prender o presidente do Itamaraty. Acho que isso não vai acontecer. Posso estar enganado. É inconstitucional? Isso positivo? O regimento do Itamaraty foi o seguinte. A Constituição Brasileira só pode proibir internamente, não pode proibir um tratado ou um tribunal internacional. Então, o Brasil não pode, se o dinheiro do Brasil fizer, devia ter feito, uma legislação de implementação, pegar o Estatuto de Rômen, traduzir uma lei para aplicação cotidiana, e não pode, ao combinar pena para cada um das condutas, combinar a prisão perpétua. Mas a Constituição não poderia violar, poderia proibir o documento internacional, porque ultrapassaria os seus limites. O problema desse entendimento, é que, e um dia que pedirem a entrega de alguém, a gente pode entregar? A gente pode entregar? A gente pode entregar? A gente não espera, a gente tem prisão perpétua. Assim, não é uma solução simples. Entrega de nacionais, mas, é valigoso que, ou seja, o TPI, diz que os Estados, os subversos programados, o TPI do Estado é entrega. Ou seja, o TPI quer julgar, é o que impede ao Estado que entrega aquele indivíduo, que o TPI tem tudo a processar julgar. E não se faz qualquer ressalva, entrega a qualquer um. Então, houve a objeção de que isto violaria a extradição de nacionais, que é proibida pela transcrição. A regula chamada a extradição dos nacionais. E esse eu tenho, acho que é um argumento, se o complicado é o primeiro, os outros vão ter mais siglos. É porque extradição e entrega não são, não têm a mesma natureza jurídica. Extradição é de um Estado a outro. Entrega de um Estado a um tribunal internacional no qual aquele país faz parte. E eu não posso extraditar o que impede o Estado ou o Supremo, o Guardião, o Protetor dos seus nacionais. Quando eu entrego para o Tribunal do qual eu faço parte, eu não posso firmar a categoria que a gente está abri mão. Agora, segundo, extradição, entrega estadiante de cooperação penal horizontal e vertical. Entre órgãos, entre Estado, tanto o mesmo nível, e Estado, que é nacional a um nível diferente. Horizontal e vertical. uma das duas 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 duas. toda coisa, o juiz que ele fez não me vai servir qualquer verse a umショão constitucional. Em um lugar de prerrogativas, o TPI não reconhece imunidade. Por exemplo, O DPI não reconhece a imunidade parlamentar no caso de incitação ao genocídio. Estudamos com o deputado, que é novo esse fazer aí. Um deputado em particular, que tem ultimamente se empolgado, os comportadores que podem escambar por um limite internacional, para que ele se empolga mais uma vez, ele é protegido pela imunidade, e não que nem internamente. A imunidade parlamentar, o seu limite é da tripartição de poderes e da atuação parlamentar livre. A atuação parlamentar não pode ser citação acrílica. Então, nem internamente isso é resolvido. Reserva legal e eliminação das penas. Na realidade, é porque não existe previsão, pela mínima e pela máxima, em cada um dos tipos penais. Os sentidos são os tipos penais, e depois os nossos sentidos é expetados os menores genericamente. Penas até 30, não tem pena mínima. Não diferenciam, por exemplo, o estupro do assassinato. Penas diferentes, o genocídio é diferente. Não é assim. Isso viola a caderno legal, se entende o que não se faz alguma coisa muito parecida com a situação eleitoral. Tem previsão, portanto, eu vou entender que a pena mínima de qualquer crime, sei lá, um dia é a máxima de 30 anos. Esse que você está fazendo genericamente. Coisa julgada, como o TPI, como o TPI pode julgar toda vez que houver um simulacro de julgamento, trazendo que o TPI pode não respeitar decisões tribunais nacionais. Isso até hoje não foi testado, isso até hoje, ninguém fez isso ainda. Pode acontecer. Está dizendo que você criou uma espécie de órgão fiscalizador dos judiciários nacionais. E, portanto, isso desrespeitaria a coisa julgada. É preciso sentar com a julgada, se querem ator mesmo. Você pode ter uma revisão criminal, mas agora você está criando uma hipótese de novo julgamento. Não chega a ser inconstitucional. Embora faça o seu problema, por fim amnistia. Depois não respeita amnistia. Se não for, ou não importa qual motivo, ele vai julgar. Na verdade, ele só está repetindo a lógica dos políticos humanos de não respeitar amnistia em cada idade. Na verdade, o problema é lógico, faltam dois por causa do mundo. Tinha pedido para deixar um tempo para detalhes. Tinha dois minutos, tá? Não sei se não você... Enfim... Desculpa se a exposição foi louca, mas... Enfim, esse tempo me reja ou não me envia mais a exposição para dúvidas. Pela reação, eu vou entender que não há nada mais difícil do que falar para bater as cansadas e com fome. Eu tenho certeza de que a fome, a honra da tarde é mais importante. A estrutura da científica. Enfim... De qualquer maneira, professoras, obrigado pelo convite. Obrigado. 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 Obrigado.